OLEEMOS LEGENDEIRA Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar OLEEMOS LEGENDEIRA OLEEMOS LEGENDEIRA OLEEMOS LEGENDEIRA OLEEMOS LEGENDEIRA OLEEMOS LEGENDEIRA As moças de Vila Bela Não tem mais ocupação É só viver na janela Namorando Lampião OLEEMOS LEGENDEIRA OLEEMOS LEGENDEIRA OLEEMOS LEGENDEIRA Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.